O Convergência Digital está aqui na FEBRABAN TEC 2024, que acontece em São Paulo. Conosco agora o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Presidente, quando o senhor fala da inteligência artificial, qual é a posição que os bancos têm com relação à regulamentação? O que precisa estar, precisa da regulamentação? Como é que a FEBRABAN entende a regulamentação de inteligência artificial? Olha, a impressão que temos é que cada vez mais a inovação vai na frente e a regulação vem a reboque. O que significa isso na prática? É que a regulação deve ser a menos invasiva possível do ponto de vista da atuação do mercado financeiro, do mercado bancário. Nós precisamos ter muita liberdade para atuar com responsabilidade, para oferecer serviços e produtos financeiros cada vez mais acessíveis, baratos e numa dimensão de democratizar o acesso a serviços financeiros. Portanto, quanto menos regulação, melhor. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao nosso regulador, que é a Banco Central, que tem sido um grande parceiro na atuação regulatória. Mas é importante que os players, os participantes da indústria financeira, da indústria bancária, possam ter a capacidade de menos amargas regulatórias para que possam desenvolver produtos e serviços financeiros. Mas o PEG, exatamente com relação ao PEG que está no Congresso Nacional, você acha que o PEG, que os bancos vão ser regidos por esse PEG, ou é o Banco Central que tem que cuidar da regulação de inteligência artificial? Olha, esse é um projeto que foi concebido por um colégio de juristas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou subscrevendo a autoria desse projeto. É um projeto principiológico. Ele prevê a figura de uma espécie de agência reguladora. O pleito que nós temos, não só nós, mas de outros setores que são regulados, é que nós já temos reguladores que têm conhecimento da atuação de cada setor regulado. Portanto, o nosso apelo que temos feito, reiterado, ao senador Eduardo Gomes, é que ele possa deixar a cargo dos reguladores atuais a regulamentação de inteligência artificial, deixando o projeto de lei como marco principiológico, como marco conceitual, sem que isso possa se tornar uma regulação adicional, fazendo com que os setores regulados tenham de observar marcos e regulamentações, espaços distintas que acabam prejudicando o trabalho. O senhor falou no desenvolvimento. Esse momento atual do Brasil, Selic, encerramento da queda, é um momento que o senhor imagina que possa haver uma retração do crédito, dificuldades à vista? Olha, eu não acredito que haverá retração do crédito. Nós estamos no quarto mês do ano, seguido com uma aceleração ainda que gradual do crédito. A nossa expectativa é de que o crédito cresça em 2024 no patamar de 10%. Isso é um crescimento forte, um crescimento robusto. Nós estamos vendo o crédito para as famílias crescer no nível em torno de 11% ao ano. O crédito para as empresas cresce no patamar menor, historicamente é assim. Nós tivemos, em 2023, momentos muito difíceis para o crédito corporativo, para o crédito para as empresas, em razão, por exemplo, do que aconteceu nas americanas. Depois nós vivenciamos também a recuperação judicial da Oi, da Light. Isso trouxe uma aversão a risco maior para o crédito corporativo. Eu entendo que, do ponto de vista macroeconômico, nós estamos com números correntes positivos da atividade, com o PIB crescendo de uma forma robusta, com o mercado de trabalho aquecido, com o consumo aquecido. O Banco Central tem feito o seu trabalho de fazer com que nós consigamos manter a inflação na meta. É um trabalho que também conta com o apoio do governo. O governo está empenhado em fazer com que haja o cumprimento do arcabouço fiscal. Se nós conseguirmos nos mantermos, do ponto de vista macroeconômico, buscando equilibrar as finanças públicas, nós vamos facilitar bastante o trabalho do Banco Central. Hoje o Banco Central divulgou a sua ata, trouxe mais esclarecimentos da decisão. Não foi uma decisão de encerramento do ciclo, foi uma interrupção para análise dos cenários externo e interno. Esse freio de arrumação, por assim dizer, se mostrou necessário. Foi uma decisão unânime do Copom, o que mostra que é o momento de se analisar os dados para saber em que momento nós vamos voltar a poder ter novamente a continuidade da queda da taxa básica. Os bancos querem juros menores. Nós temos todo o interesse em que o Brasil tenha juros estruturais mais baixos, porque isso faz com que o acesso ao crédito seja melhor. Estamos com níveis de inadimplência, eu diria, nesse momento adequados. Já voltando para os patamares pré-pandemia, nós acreditamos que o mercado de crédito tem toda a condição de se desenvolver e de crescer no patamar razoável em torno de 10% nesse ano de 2024.